Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal Uau, seja alta astral, deixa o seu like e se inscreva no canal O vídeo hoje é... Lincando no porquinho do... Eu e a Marília da família... Unicórnio É isso aí pessoal Família é unicórnio Uma um milhão Gostou? Gostei Então pessoal, deixa o seu like, se inscreve até o final e vê o vídeo até o final pra não perder nenhum momento Olha, tem um menininho em cima do balanço Mãe, mas sabe que uma amiga minha, ela falou aqui do Nipe, que vai fazer uma festa do pijama Então vamos na festa do pijama Mas ela ainda tá arrumando as coisas Ai, ai, ai Mas vamos lá? Vamos Vamos Olha o menininho, vai empurrar o menininho Empurrei o menininho da balanço Nossa, que ruim Você dá TP pra mim Então vamos lá E eu saí Gente, vocês... A gente vai fazer uma brincadeira aqui nos vlogs Batata quente Eu vou pegar Cadê você? Cadê você? Ah, eu cheguei Eu vou pegar Eu tô do outro lado do mundo Meu Deus Eu nunca mais vou pegar a Maria Eu vou ficar esperando aqui, eu vou ficar esperando aqui, ela vem Vou me esconder pessoal Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu tô escondida Vai esconder Da onde será que ela tá? Ela tá Vou pegar ela Eu cheguei o nome do céu, gente Eu tô jogando o nome dela Ai, eu vou pegar ela Achei, achei Tá aqui atrás Queimou Queimou Agora eu vou te queimar Queimei Desqueimei você também Aê Agora eu vou pescar Vamos pescar Um peca Um peca Um peca É, uma espécie Tá bom não Olha lá Olha lá Olha o peca Vamos tacar A gente pega mais peca Eu vou pegar Ah, pessoal Eu vou arremessar Ai, gente Eu não vou pescar Eu vou fazer uma coisa Gente Os cabelos do MipC Te atualizaram Pegar um peixe Quero um peixe Você sabe Então vamos Aonde que nós vamos agora Olha que bonitinha Essa moça com cachorrinho Aonde? Aqui, olha As moças Essas aqui Elas são gêmeas São gêmeas Opa, você é gêmea Vamos Então eu vou trocar o seu look Tá? Eu quero ver o cachorrinho Cadê você, então? Eu tô aqui Parada Aonde? Aqui, eu tô parada Me dá Só um pouquinho Que eu vou Fique do meu lado Uma do lado da outra Gente, a gente não... Então vamos... Aqui Aqui, por aí Fica bem do meu lado Eu já faço capítulo Ae Aqui Vem aqui do meu lado Eu tô aqui da sua frente Então vamos contar Um, dois, três E nós vamos virar Gêmeas Olha lá, pessoal Voltamos Somos Gêmeas Igualzinha Olha só Hashtag Som maravilhosa Somos gêmeos Gente, olha Até o rosto é igual Olha a máscara Vou mostrar pro pessoal Vem muito pertinho Olha lá O cabelo O olho A viseira A calça O tênis Somos gêmeos É Gente Até a animação de andar E olha só Então vamos andar? Olha que a gente vai Vamos na servetaria No café Vamos Vem, eu vou te levar Eu já vou te levar Tô perseguindo Vai Cadê? Ai, ela Já viu você Ui, eu não quero apestar Aonde que Oi, tô correndo Essas duas malucas Corrindo Vamos ao café Olha lá, pessoal Que legal A pistaria Tá ainda atualizando Tá atualizando Aonde que é o café? Ui Entrei na cemeteria A gente conseguiu Cafeteria Olha Aqui, gente Eu tava Como a gente Faz milhões de vezes Eu comi a metade Da sotinha Da cafeteria Meu Deus do céu A Maria ficou só comendo E agora Eu quero uma rosquinha Mas aqui Eu já deixei uma rosquinha Pra você aqui, olha Vou pegar um Aqui, mãe No balcão Eu tô Aí, ó Peguei um Eu queria um nugget Também Um nugget Um daquele Donald Donald McDonald Ronaldinho Donald McDonald Eu vou pegar o donut Que delícia Vamos comer lá, Maria Na mesa Ai, eu coloquei Esse donut Aqui, ó Seu donut Vamos comer? Ui, não quer Comprar bloops Vamos comer Vamos, vem comer Comigo agora Eu só vou tirar Nossa dancinha Que dinheirinho você tem Tenho só um pouquinho De dinheirinho Deixa eu ver Nossa, eu tenho Gente, eu tenho Mil E duzentos e vinte e cinquenta E duzentos e cinquenta Eu tô pobre Gente, eu já estalentei Estalhei muito Mil De vezes Amanhã Já não tem dinheiro Pra comprar Eu sou eu mesma Aí, agora Tô umas duas aqui Bem românticas Comendo Aí, de bom Esse donut E aí Agora vamos dançar? Dançar? Eu tô comendo Ó, onde que dança? Dançar? A gente dança aqui, ó No sapatinho Vou lá, então Pode começar As duas Tati Gente, eu vou colocar a mamãe dançar Vamos falar Eu vou sentar Eu vou ser a jurada Então vai lá Dança Tati 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 Agora a outra Essa daqui, olha Você vai ver Não foi, minha dancinha? Aí Vai, dancinha Olha Vai, dancinha Vai, dancinha Olha, gente Meu look Olha, números Agora eu vou dançar Eu vou dançar E, gente, como é que É gêmeo Vai, dancinha É só vai estar com você, amor. Eu vim de ver isso. É só bem, está pensando a essa dor. É só o meu papo. Não vai, não vai, não vai. Ai, que minho espécie de nós. Não vai, gente. Olha que minho espécie de nós. Olha que minho espécie de morto. Eu não fui. Eu fui. Ainda de passar mesmo Ainda de passar mesmo Vamos procurar uma mamãe Vem, a gente aparece com você No final a mamãe vai encontrar com você Vamos Vamos sair Vamos Eu vou sair da loja Vem mãe Vem quer dizer mamãe Agora dá para nós terminar um vídeo Achei uma mamãe Olha lá pessoal Daí eu posso ser a sua mãe? Aqui, acho que seria essa Isso Gente, como a gente A gente vai, como a mamãe A minha mãe Eu vou ser a mamãe dela Nossa, é para mim pular nesse carrinho Hã? Aí Virou minha mãe E eu sou a mamãe radical Nossa Então vamos lá Eu estou andando Eu perdi você Ô fia Eu entrei no seu ônibus Na cafeteria A gente vai Passear Olha De carrinho Pelo shopping Será que está Está escapadona aqui não Olha lá pessoal Então vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram você tem que dar o like E se inscrever no canal Nossa, a minha mãe está de patins Tô radical Tô radical Nossa vida Vamos subir uma montanha Ai que medo Vamos Ó a lua que lindo Tô radical Tô radical Ué Subi na montanha de patins Mas que tal essa mamãe radical Ai Ai É Seria Esca Enquanto Esca